A gente tem uma tendência, né, coronel, quando pensa na Brigada Militar, lógico, uma instituição relacionada muito à segurança pública, enfim, a gente sabe que tem uma tradição de ensino também com a rede Tiradentes, mas eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência, e para mim também, porque eu não conheço muito de perto, como é que funciona esse departamento de ensino da Brigada Militar, no sentido de que, claro, o senhor disse ali, hierarquia, ética, disciplina, né, que são valores muito fortes no ambiente militar, e isso é levado, claro, para o colégio, é levado para a escola, mas que outros diferenciais existem para que tire uma nota, assim, bastante alta? É 7,3, eu estava vendo aqui, a nota do Tiradentes de Juiz, o segundo melhor posicionado no Rio Grande do Sul é 6,5, que é uma nota muito boa se comparada à média brasileira, mas 7,3 é uma nota fora da curva, né, que é esse colégio Tiradentes de Juiz. Então, a maneira como o conteúdo é transmitido, o próprio conteúdo, né, a maneira como se dá aula, se os professores são militares ou não são militares, eu queria que o senhor explicasse de maneira didática para a gente entender como funciona essa rede da Brigada Militar de Educação. Certo, vou explicar de uma maneira até bem prática, né, os nossos professores são os mesmos professores da Secretaria de Educação, né, são professores do Estado, né, eles são indicados pela Secretaria de Educação, eles seguem as regras, as normas do colégio, e eles se fazem presente nas salas de aula ali, tem o respeito do aluno, eu acho que talvez esse seja um grande diferencial das nossas escolas, é que o professor, ele consegue, todo o tempo que é dedicado ao ensino, realmente praticar esse ofício, né, de ensinar. Então, eles não são militares, né, os professores? Eles não são militares, eles são todos civis. Nós temos alguns militares em algumas unidades que dão a parte física, né, e as extra-classes também, nós somos turno integral já faz algum tempo, né, e aí no turno inverso, os alunos têm horário de estudo, têm projetos, têm atividades físicas, hipismo, vôlei, futebol, atletismo, inclusive o nosso colégio de passo fundo, nós tivemos aí um aluno que ele teve índice e foi inclusive cooptado aí para a seleção nacional, então a gente tem algumas modalidades, mas isso tudo é pela dedicação e pelo amor dos professores com a escola, né, que fazem ter esse resultado. O ingresso é a partir de qual ano? O ingresso é a partir do primeiro ano, inclusive agora no final do mês. Primeiro ano do médio. Primeiro ano do médio, isso aí, primeiro, segundo e terceiro ano do médio. Agora, final de agosto, início de setembro, é lançado o edital, e aí é feita uma prova teórica, teste físico, aí o candidato ele traz ali um atestado médico, essas provas elas são feitas por uma universidade, né, então tem todo um processo isento ali, não existe tendência, e os nossos colégios eles têm também, como é um colégio público, nós destinamos cotas, inclusive a gente aqui faz questão desde o ano passado de trazer cotas para alunos atletas, né, para aqueles que se destacaram nos jogos estaduais, estudantis, a gente passou a destinar vaga também para estes alunos, para cooptar e ter esse incentivo, porque nós acreditamos aí que um acaba sendo uma multiplicação, um se espelhando no outro, a gente tem colhido melhores resultados, inclusive, desta forma.